Vai! Dá dó de cruzeirense quando tromba com a gente Bico de vários socos só na boca, perde os dentes Sai correndo e deixando as mulheres deles pra trás Peguei a mulher dos trouxos e mostrei como a tobe faz As mina falou com um sorriso no rosto do rolé Com a loucura que os maria é tudo frouxo Ô Ju, ô Ju, os maria é tudo frouxo Por que que é tudo frouxo? Os maria é tudo frouxo Por quê? Porque os galocura é melhor Seu irmão é? Galocura, meu namorado também O que que o seu irmão fez? Deu no oi da Marte antes